Em todo o mundo são inúmeras as campanhas contra o tabagismo. Muitas leis proibindo a propaganda do produto, restringindo o uso em ambientes fechados e delimitando áreas para os fumantes. Hoje vamos debater o estudo do mestre em ciências jurídicas e doutor em ciência da educação, Carlos Alexandre Moraes, que trata da responsabilidade civil das empresas tabagistas. A responsabilidade civil das empresas tabagistas por danos à personalidade. Dissertação apresentada ao programa de mestrado em ciências jurídicas do Centro Universitário de Maringá, como requisito parcial para obtenção do título de mestre em direito. Confira também parte da bibliografia base deste trabalho e as últimas teses e dissertações que estão disponíveis no mercado editorial. Para debater a dissertação do mestre em direito e doutor em ciência da educação, Carlos Alexandre Moraes, convidamos Jorge Amaury Nunes, doutor em teoria geral do direito e filosofia do direito pela Universidade de São Paulo, também advogado na área de direito civil e constitucional. E Guilherme Fernandes Neto, professor de direito do consumidor na Universidade de Brasília. Quero aqui agradecê-los pela presença, por aceitar o convite da TV Justiça para participar do programa Academia de hoje e de forma não diferente, claro, do doutor Carlos Alexandre, que hoje nos traz o seu trabalho para ser apresentado aqui na Academia e que eu já peço, inclusive, que faça a apresentação então. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite e também agradecer ao doutor Jorge, ao doutor Guilherme, que venha colaborar com o nosso trabalho. Nós vamos dividir aqui a nossa apresentação em três partes. Na primeira parte, nós vamos estar falando da responsabilidade civil. Numa segunda parte, a relação do Código de Defesa do Consumidor. E no terceiro momento, as excludentes de licitude, inclusive as teses apresentadas pelas empresas tabagistas. Então, no primeiro momento, responsabilidade civil. O que é responsabilidade civil? A responsabilidade civil é o dano que, porventura, alguém causa a outra pessoa em razão da sua atividade, em razão de um exercício, de uma atividade ou até mesmo do seu produto. Para que fique mais fácil a nossa compreensão, a responsabilidade civil, então, nós temos quatro elementos. O primeiro elemento é uma ação. Essa ação, ela pode ser positiva ou negativa. A pessoa causa um dano à outra realizando um ato ou até mesmo pode causar um dano à outra pessoa por omissão. Quer dizer, deixar de fazer. A omissão, quem responde por omissão? É aquela pessoa que tem o dever legal de agir. O segundo momento, nós temos a figura do dano. O que é o dano? Dano é um prejuízo que a pessoa sofre no seu patrimônio. Esse dano pode ser de ordem material, de ordem moral, lucro cessante e até mesmo dano estético, que está dentro do dano moral. E também no direito brasileiro hoje, nós temos a figura da indenização pela perda de uma chance, que não é objeto agora do nosso trabalho. Em terceiro, nós temos o nexo de causalidade. O que é o nexo de causalidade ou o nexo causal? É a relação, é o elo de ligação entre uma ação e um dano. Ou seja, se tem esse elo de ligação, se tem uma relação entre a ação ou a omissão de alguém e um dano, aí nós temos o nexo de causalidade. E por último, nós temos o elemento culpa, que dentro da responsabilidade civil, com o Código Civil lá de 1916, o elemento culpa se dividindo em negligência, imprudência e em perícia, coisa que o nosso Código de Defesa do Consumidor aboliu. Por quê? Para o Código de Defesa do Consumidor, o elemento culpa é desprezado. Quer dizer, para que exista uma responsabilidade civil, para que o fornecedor seja considerado culpado em razão do seu produto ou do seu serviço, basta o quê? Basta três elementos, ação, dano e nexo causal. No meu modo de ver, e não poderia ser diferente, quando alguém adquire um cigarro, ali se efetiva uma relação de consumo. Então, a relação de consumo e a responsabilidade civil. O Código de Defesa do Consumidor, ele adotou a teoria objetiva. A teoria objetiva descarta o elemento culpa, ou teoria objetiva ou teoria do risco. A partir do momento que eu coloco um produto no mercado, a partir do momento que eu disponibilizo um serviço no mercado, se esse produto ou esse serviço vir causar dano a alguém, a pessoa, o fornecedor é responsável por isso. Então, agora nós vamos pegar a responsabilidade civil e tentar encaixar isso dentro da relação fumante e as empresas de cigarro. Então, vamos lá. O primeiro elemento da responsabilidade civil é o elemento ação. Quer dizer, essa ação, ela é positiva ou negativa? A pessoa compra o cigarro, ganha o cigarro e fuma. Quer dizer, aí nós temos uma ação. E também nós temos a figura do fumante passivo, que é aquele que sofre com a fumaça do cigarro. E pasmem vocês, no nosso entender, esse é o que sofre mais. Por quê? Na fumaça do cigarro, já foram individualizados mais de 4.700 elementos químicos. E isso também tem que ser considerado a questão do fumante passivo. Então, o primeiro elemento, a ação, que é a aquisição do cigarro ou o consumo do cigarro. O segundo elemento é o dano. E quais são os danos relacionados ao consumo do cigarro? Nós temos a questão do dano, tanto material quanto moral. Nós temos o dano à vida e a integridade física. Câncer de pulmão, de boca, de laringe, bronquite, doenças coronárias, doenças do cérebro, vascular, a dependência física e a dependência química. O Ministério da Saúde coloca lá em todos os maços de cigarro que o cigarro causa. O cigarro causa câncer, o cigarro causa impotência. Quer dizer, se está falando que causa, ele não está falando que pode causar. Quer dizer, isso prova uma relação de consumo. Isso prova um nexo de causalidade. Quer dizer, então a doença, nexo causal, que liga a ação de fumar à doença. Existe. Quer dizer, acabamos de comentar, o próprio Ministério da Saúde adverte sobre esses casos. Que fumar causa algumas doenças. Quer dizer, está provado o que a lei exige. Ação, consumir o cigarro. Dano, as doenças provenientes do consumo do cigarro. E por último, o nexo causal. Quer dizer, se tem esse nexo causal, se quando a pessoa fuma, ela desenvolve uma doença, por que não responsabilizar também as empresas tabagistas? O CDC também prevê a exclusão da responsabilidade em três situações. A não colocação do produto no mercado, o que não é o caso, que é o cigarro nos produtos mais consumidos no mundo. A inexistência do defeito. O defeito, o próprio código prevê, que são de três ordens. De produção, de concepção e de informação. De concepção. A partir do momento que um produto chamado nicotina é colocado na fabricação do cigarro, só por isso eu já entendo que há um defeito. Por quê? Ou pelo menos um vício. Por quê? Porque a nicotina causa dependência. E essa dependência é física e química. Quer dizer, a partir do momento que falam, ó, a nicotina causa dependência e as empresas não se manifestaram contrário a isso, no meu modo de ver, ocorre uma confissão tácita que causa. Até porque até hoje eles não provaram que a nicotina não causa dependência. Nós temos também a questão da informação e talvez aqui seja o grande problema. Não existe informação. Às vezes, né, o nosso telespectador diga lá, Carlos, mas vem no maço de cigarro. Mas vamos deixar bem claro. O Código de Defesa do Consumidor determina que o fornecedor que tem que informar. Pelo que eu sei, né, o Ministério da Saúde não é fabricante de cigarro. Quer dizer, nem isso eles estão fazendo. Segunda coisa, o que é a informação? O Código de Defesa do Consumidor determina que a informação tem que ser clara, precisa e ostensiva. Quatro produtos na fabricação do cigarro, ou cinco que vem escrito, isso, no meu modo de ver, não é uma informação clara, precisa e ostensiva. Então, em razão disso, né, nós já detectamos aí a questão do defeito do produto. E, por último, nós temos a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, né, o que nós também não admitimos, por quê? Qual que é a culpa do consumidor no caso do consumo do cigarro? Principalmente se ele se tornou dependente em razão da nicotina. E a nicotina não é essa função dela? Não é viciante? Não é tornar a pessoa dependente do produto? Quer dizer, a pessoa, né, que fuma, ela adquire essa doença e ela vai ser considerada culpada por causa disso, se são as empresas tabagistas que colocam esse produto. É um produto, inclusive, que pode levar a pessoa à morte, né, que atinge a integridade física, psíquica e moral da pessoa. E até, como algumas teses que as empresas tabagistas utilizam, eles pegam muito, né, na questão da licitude da atividade. Que a atividade deles é lícita. E realmente é. É uma atividade lícita, mas isso não pode eximir eles de responsabilidade. Eu lembro da questão do talidomida. Um remédio também que era lícito, permitido a sua venda, muitas pessoas utilizaram. E no Brasil nós tivemos muitas crianças nascendo com deformidades. E há pouco tempo o Estado brasileiro esteve indenizando essas pessoas. Quer dizer, o fato do produto ser lícito não pode eximir ele de responsabilidade. Quer dizer, se eu estou adquirindo um produto, o consumo desse produto da forma correta está me causando prejuízo, eu entendo, eu entendo não. O Código de Defesa do Consumidor diz que a ação, dano e nexo causal nasce ali a responsabilidade civil. Eles alegam que colocar produtos de periclosidade inerente no mercado não gera responsabilidade. Concordo também com isso. Só que não gera responsabilidade a partir do momento que esse produto venha com as informações. A partir do momento que o consumidor estiver em suas mãos quando ele compra o produto, todas as informações precisas, claras e ostensivas a respeito daquele produto. Talvez, nesses casos, poderia até falar numa excludente de licitude. Só que volto. O Código de Defesa do Consumidor é bem claro. Ação, dano e nexo causal nasce a responsabilidade. E o nexo causal, que é difícil muitas vezes provar nos tribunais, eu pergunto o seguinte, por que o Ministério da Saúde, então, adverte que fumar é prejudicial à saúde, que fumar causa aborto espontâneo, que fumar causa doença vascular, câncer de boca, câncer de pulmão. Ele não está falando que pode causar. Ele está falando que fumar causa. Quer dizer, causa e efeito. Se do consumo do produto nascer um dano, eu entendo e o meu trabalho do mestrado, nós concluímos que as empresas tabagistas são, sim, responsáveis pelos danos que, porventura, uma pessoa sofre em razão do consumo do cigarro. Seja esse consumo o fumante ativo ou o fumante passivo. Bem, agradeço, doutor Carlos. Daqui a um pouquinho nós vamos entrar já na fase de debates. Por ora, vamos conferir parte da bibliografia base utilizada neste estudo. Responsabilidade civil e tabagismo no Código de Defesa do Consumidor De Lúcio Delfino, editora Del Rey Os novos rumos da indenização do dano moral De Cleiton Reis, editora Forense Tabagismo, sério problema de saúde pública De José Rosenberg, editora Almed Bem, nós vamos agora a um pequeno intervalo Em seguida estaremos de volta com a Academia já com os debates. Até já! A responsabilidade civil das empresas tabagistas Por danos à personalidade Dissertação do mestre em Ciências Jurídicas E doutor em Ciências da Educação Carlos Alexandre Moraes Os convidados do programa são Jorge Amaury Nunes Doutor em Teoria Geral do Direito E Filosofia do Direito pela Universidade de São Paulo Também advogado na área de Direito Civil e Constitucional E Guilherme Fernandes Neto Professor de Direito do Consumidor na Universidade de Brasília Bem, antes de iniciarmos o debate Vamos ver como anda a produção acadêmica jurídica E os estudos que já estão disponíveis no mercado editorial Ou nas bibliotecas virtuais Hans Kelsing e Carl Smith O debate entre normativismo e decisionismo De Paula Vespoli Godoy Disponível na Biblioteca Virtual da PUC São Paulo A eficácia preclusiva da coisa julgada O alcance do artigo 474 do Código de Processo Civil De Américo Andrade Pinho Disponível na Biblioteca Virtual da PUC São Paulo Bem, além destas obras que você acaba de receber aí a sugestão Tem mais esta aqui Que é justamente do professor Carlos Alexandre Moraes Que hoje traz o seu trabalho para ser apresentado A responsabilidade civil das empresas tabagistas Também disponível no mercado, não é, doutor Carlos? Isso Pode ser encontrado em todas as livrarias Foi publicada pela editora Juruá Nós estamos na segunda edição E é fruto do nosso trabalho de mestrado Trabalho que hoje está sendo apresentado aqui E que eu peço, inclusive, já ao doutor Guilherme Fernandes Para iniciar o nosso debate Bom, é um prazer estar aqui com vocês Doutor Carlos Alexandre Parabéns pelo seu trabalho Agradeço o convite da emissora É um prazer estar aqui do lado do professor Doutor Jorge Amaury Vamos então A análise do trabalho Você mencionou Em torno da página 57 Uma análise Um laudo que foi feito Cigarro Free Da publicidade do Cigarro Free Publicidade de Artista Plástico 2 Mas o senhor não comentou Nem o início da investigação E nem o final dela Então gostaria só de Tomar a liberdade De dar mais alguns detalhes Daquele laudo E do laudo anterior E da consequência daquele trabalho De investigação Aquilo começou em razão De uma aluna minha Uma aluna que era dentista E ela estudava direito E ela perguntou Professor, por que o senhor não investiga A indústria do tabaco? Na hora que for investigar Eu vou fechar a promotoria Mas eu vou trabalhar de graça No Ministério Público Ela começou trabalhando Uma, duas, três horas Passou a trabalhar Seis horas na promotoria Fez diversos ofícios Até um dia Que chegou aquela informação Sobre aquela publicidade Artista Plástico 2 Então foi feito O primeiro laudo Que você daí não mencionou No trabalho Foi um laudo feito Por engenheiros eletrônicos Do Instituto de Criminalística Neste laudo Visualizaram imagens Que não podiam ser Captadas conscientemente Em razão deste primeiro laudo Foi feito um segundo Que esse sim você cita Daí com esses dois laudos Isso em dezembro de 2000 Quer dizer, 12 anos atrás Eu chamei então Os diretores da Sousa Cruz E fizemos um TAC Um acordo Pela qual nós suspendemos Uma campanha Que eles tinham Efetuado um gasto De 7 milhões de dólares Naquela campanha E eles cumpriram o acordo Três anos depois Ajuizei a ação Em razão deste laudo Que então Deu origem A primeira condenação Em verbas punitivas Primeiro acórdão Que aceitou E condenou uma empresa Em verbas punitivas Aqui no Tribunal de Justiça Do Distrito Federal Que foi neste caso Onde na primeira instância Nós condenamos Em 24 milhões de reais E o tribunal Mudou para 4 milhões Então o processo Hoje se aguarda Aguarda no STJ O julgamento De dois recursos especiais Um interposto Pelo Ministério Público Por mim E um outro Pela Sousa Cruz Bom Talvez seja interessante Depois um link Uma nota de rodapé Para você Eu não dei os detalhes Lá fora Porque eu queria dar Os detalhes para você agora Para você saber Que eu que atuei neste caso Bom Você mencionou então A publicidade Falou que a publicidade É importante para o tabaco Mas daí eu queria sugerir Também para você Um link Não sei se você viu Nas estatísticas As pessoas começam a fumar Por exemplo No Distrito Federal Com 13 anos de idade Com 13 anos E pelas estatísticas Também do Ministério da Saúde 1% das pessoas Que fumam somente Um cigarro Ela fica viciada Então veja bem Se ela já está viciada Quando tem 12, 13, 14, 15 anos Com 18 anos Quando ela tem a vontade De tomar uma decisão Está então Quase com a plenitude De sua capacidade Ela não pode mais Ficar livre do cigarro Agora que ela sabe Realmente se ela pode tomar Uma decisão Ela não pode mais ficar Porque ela está viciada Já há muitos anos atrás Então acho que faltou Esse link Uma sugestão para você também Para abordar isso Só que você se interessa Pela matéria Eu não sei se você mencionou Mas eu procurei Eu não localizei Tromboangeite obliterante No seu trabalho Então veja bem Há anos atrás Pela pesquisa que eu fiz Não sei se continua ainda A única doença Que é causada Exclusivamente pelo tabaco As outras tem um componente grande Como câncer de pulmão 90% das pessoas Têm câncer de pulmão Fumam Então se ela não fuma Ela tem a boca Dentro de um Escamento de um carro A tromboangeite obliterante É interessante pelo seguinte Você conhece essa doença ou não? Sim Eu tenho até Tenho ações contra Empresas de cigarro E uma cliente minha Até no No anexo do livro E no anexo Que foi mandado também Para vocês Consta lá A sentença Que A empresa foi condenada Em primeiro grau Bom Eu não tive a oportunidade Carlos De analisar assim De verificar no seu trabalho Infelizmente Uma análise Sobre as teorias Que se debruçam Sobre o estudo Nexo causal Eu não tive a oportunidade De ver Sobre a teoria Da equivalência A teoria da causalidade Adequada Porque justamente O que as empresas Hoje estão combatendo É a falta de nexo causal Não é? Então a análise De uma probabilidade De um juiz De probabilidade Eu acho que talvez Seria interessante Isso no teu trabalho Justamente Para poder Se debruçar Sobre o problema Que agora É um problema Que ao meu ver É Evidente Ou seja É um nexo De causalidade Concordo contigo Que é a teoria do risco Até estou Uma sugestão aqui Para falar Que você Afasta o risco Do desenvolvimento Mas nessa parte Quando você vai afastar Você vai falar Não, que evidenciando Que o seu desejo Descartou a teoria do risco Descartou a excludente O risco do desenvolvimento Como excludente De responsabilidade Mas na página 147 Infelizmente Pode dar uma interpretação Equivocada Em relação A questão do nexo De causalidade Eu defendo Que O simples fato De constar Nos maços De cigarros Através da portaria Que o cigarro Que fumar Causa câncer Câncer de boca Câncer de pulmão É Doenças Do coração Aborto espontâneo Quer dizer A partir dessa portaria Eu entendo Que já exista O nexo De causalidade O nexo Está provado Por esse fato Quer dizer E as próprias Empresas Elas não contestaram Esse fato Quer dizer Se o Ministério Da Saúde Vai e fala Que o seu produto Causa Algumas doenças Para os seus consumidores E você não se manifesta Contrário a isso Quer dizer A partir desse momento No meu modo de ver O nexo causal Está provado Doutor Carlos Alexandre Moraes Eu quero registrar Primeiro O meu prazer De estar aqui Para arguir O seu trabalho Eu devo dizer Que eu mesmo Sou um ex-fumante De 30 anos E já não fumo Há bastante tempo Então Com relação As conclusões Do seu trabalho Eu não teria Nenhuma objeção A fazer Agora Eu não estou aqui Para tecer Loas ao seu trabalho Exclusivamente A minha função É criticar E é isso Que eu pretendo fazer Mantido sempre Os níveis Do respeito E da admiração Pela sua obra Como se trata De uma dissertação De mestrado Eu esperava ver A colocação De argumentos A favor De argumentos Contra Com igual Intensidade E depois A expedição Do raciocínio Próprio Do autor No caso O senhor Pois bem Não é isso Que eu vejo aqui O que eu vejo aqui É como se fosse Uma petição inicial Bem sucedida Contra As empresas Fabricantes De cigarros E vejo isso Em vários momentos Da obra De uma forma Eu diria assim Bem clara Não vejo Toda vez que o argumento É contra a sua tese Ele aparece Minimizado E mais Já vem a resposta Pronta E isso Descaracteriza O que eu Imagino Seja uma Investigação Científica A grande Beleza Da investigação Científica É não saber A que resultado Se chega Mas a sua Não O senhor Já tinha um Caso pensado Eu quero Chegar a essa Conclusão Portanto Vou investigar Nesse sentido Aí A investigação Se tornou assim Meio Pensa Meio Torta Sempre com Argumentos Muito fortes E bons Na generalidade Dos casos Contra As empresas Fabricantes De cigarros Alguns Argumentos Entretanto Segundo Eu penso Demonstraram Que se tratava De uma Petição Inicial Falar De confissão Ficta Por exemplo Só teria sentido Num processo Ou seja Em alegações Finais Em um processo Não Em uma Dissertação De mestrado Isso não Me pareceu Adequado E algumas Vezes O argumento Mesmo aquele Que não era Tão bom Foi utilizado Pelo senhor Sem necessidade Apenas a título De exemplo Em um determinado Momento O senhor Evidencia Que uma Pesquisa Com ratos De laboratório Demonstrava Que eles Morriam Aqueles Que foram Inoculados Com nicotina Morriam Em 20 meses O tempo Médio De vida De ratos De laboratório É esse Mesmo É entre Um ano e Meio E dois Anos Quer dizer Eles morreram Mais ou menos Em uma fase O senhor O senhor Livro Não precisa Desse Argumento Esse argumento Não é Bom Aliás Ele provaria Até contra O seu próprio trabalho Então nesse sentido Me parece Que a dissertação Poderia sofrer Uma lipoaspiração Em relação A argumentos Que não fossem Tão fortes Quanto outros Que eram fortes E que eram Suficientes Para demonstrar A rigidez Da sua conclusão Agora Com relação Aos referenciais Teóricos Na teoria do risco Todos nós sabemos Que a teoria do risco Tem origem No direito francês E ela era importante Para o seu trabalho Era não É importante Para o seu trabalho Eu não vi aqui Por exemplo Nenhuma referência Aos pais Da teoria do risco Raymond Salé E Luiz Josserran Não vi nada Disso aqui E talvez Isso desse Maior riqueza Ao trabalho acadêmico Chamado Dissertação de mestrado Não é importante Para uma petição inicial Mas para um trabalho acadêmico É Acho que portanto Numa futura Terceira edição Que eu tenho certeza De que virá Numa futura Terceira edição Isso talvez Devesse Ser trazido aqui Como poderia ter sido Excluída A parte inicial Da dissertação Que cuida Da evolução Do direito Que não foi utilizada Depois Ou seja Aquela parte Evolução do direito Não teve nenhuma consequência Diferentemente da teoria do risco Que teve consequência Quando foi tratada Da questão relativa Ao código de defesa Do consumidor Então quanto mais robusta Ela for melhor Apenas e tão somente As empresas O fabricantes seriam chamadas Nós achamos por bem Elas não aceitam Que a nicotina Causa dependência Que é droga E as empresas Pelo ministro Eu quero aqui Eu quero agradecer 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 Eu quero agradecer